Depois de um péssimo Campeonato Brasileiro na primeira temporada, eu tomei vergonha na cara e equilibrei o elenco. Com esses jogadores, com esse elenco, nós vamos tentar vencer a Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro e quem sabe um Mundial nessa temporada. Se você tá comigo, deixa o like, compartilha o vídeo, me siga nas redes sociais e se inscreva no canal caso não seja inscrito. Eu tava dando uma olhada aqui e a nossa estreia na Libertadores vai ser depois do jogo de semifinal, o jogo de volta. Isso se a gente chegar até a semifinal da Copa do Brasil. Pra gente chegar até a semifinal da Copa do Brasil e fazer a nossa estreia na Libertadores, temos um jogaço contra o Santos agora. Agora temos o jogo de volta e como eu prometi pra vocês no último episódio, essa temporada eu vou revezar muitos jogadores. Temos o Marcelo, o Nino Paraíba, o Diogo, o William Marinho, o Jean-Pierre, a Costa, Eduardo Sacha e Felipe Vizeu. Esse é o time que vai avançar pras quartas de final, então vamos lá pra cima do Santos. A molecada rola pelo lado da Santos contra a Botafogo na Vila Belmiro. A grande final da temporada passada foi aqui e nós levamos a melhor contra o Santos, né? Vamos ver se a gente mantém essa escrita sobre o Santos. Bolão, Felipe Cardoso, ele vai tentar o passe lá em cima, a certeza vai bater. Marcelo, aí tem um pênalti, cara. O Marcelo Groi saiu uma perna do Felipe Cardoso. Eu marquei certinho o passe do cara, mas o Marcelo Groi foi lá e fez o pênalti. Vamos ver se tá pegador de pênalti igual o Gatito! Marcelo Groi sensacional! Boa, Léo! Rodrigo, já é a promessa do Santos. Eu vim de ir pro Real Madrid e no Paraíba tentou marcar o Léo Pereira! Quase que perde! Vai tomar gol. Tira! Tira! Estamos conseguindo segurar o Santos. Bateu! Groi! Mas tá complicado, o Santos tá chegando muito bem no ataque. Sem fazer falta. Ai, sem pênalti, sem pênalti. Vai fazer uma jogada ensaiada, hein? Não vai ser a Detalc com o Lândia, não. Vai ser outra. Cruzou! Felipe vizou! Uh! 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 Ele tirou! Que isso! A forma como ele tirou do Groi foi sensacional! Ai, sem goleiro ele bateu por cima. Não entendi, não entendi. Só segurar. Ou quem sabe meteu um golzinho o primeiro ataque. Mano, não consigo encaixar um ataque nesse jogo. Um ataque, molecada. Um ataque, mas passamos. Boa, 1x0. Bom, os resultados dessa segunda fase. O Fortaleza passou pelo Grinho, molecada. Vamos pegar o Fortaleza nas quartas de final. Contra o Fortaleza. Primeiro jogo é dentro de casa. Vou mandar o meu time titular. Como vocês podem ver aí. Gatito, Léo Pereira, Gabriel, Marcinho, Diogo Barbosa, Maranhão, Jean-Pierre, Marinho, Acosta, Eduardo Sacha e Felipe Vizeu. Vizeu que até agora não fez gol. Será que ele vai conseguir meter gol agora contra o Fortaleza dentro do Engenho? Vamos ver. Vamos lá, molecada. Milton Santos completamente lotado. Vamos pra cima do Fortaleza, hein? Com mais cuidado porque Fortaleza, querendo ou não, é um time perigoso. Edinho. Outinho. Maranhão tentou ir na bola, não conseguiu. Nenê pra Edinho. Vai tentar bater. Tentou o cruzamento. O Gabriel. Olha, Bonilha. Não, Gatito. A bola é pra fora. Essa bola é pra fora. O Gatito te pamou e botou pra dentro. Boa! Falei pra vocês no último episódio e vou falar de novo. Guardem o nome desse moleque. Gadaça do Acosta. Achou o Vizeu. Jean-Pierre passou. E aí, cara, cara, ele não perdeu a brincada. Boa! Aparece no meio. Vai! Jean-Pierre! Tem a chance até do chute. Uuuuh! Uuuuh! Ai, Gatito! Duas falhas, cara. Mesmo jogo. O posicionamento do Gatito foi ridículo, ó. Olha isso. Vai, Gatito. Vai, Gatito. Vai, Gatito. Vai, Ságio. Linda bola. Trouxe por dentro, abriu o fio. Ai, cara, vai ter batido forte, cara. Dudu. Meteu boa bola. E já o... Ô, Gatito. É isso aí. É esse Gatito que eu quero. Nossa. Acabou de entrar. Ai, ai, ai. Dá vantagem, velho. O lateral ia ficar com a bola lá em cima, mano. Ai, complica demais. Ai. Daí foi um cheat ou um lançamento? Ai, molecada. Complicou, hein? Complicou. Botei o time titular. Vamos pro jogo de volta. Vamos lá, galera. Jogo castelão completamente lotado. É o mesmo time titular do último jogo. Só mexi no banco. Botei um banco mais... Ofensivo. Eduardo Sá, Chacaracara! Começamos, velho, molecada. Lembrando que eu preciso fazer dois gols no mínimo. Porque um a zero eu sou eliminado porque o Fortaleza fez dois. Na minha casa, né? Então, por conta do gol fora, o Fortaleza passa. Então, é uma obrigação nossa é meter mais um. Essa sim. Não dá bom! Magatito! Tudo saiu bem, cara. Ninguém chegou nesse rebote. Assim, o time do Fortaleza tá muito bom, cara. Diz que eliminaram o atual campeão brasileiro. Então, eliminando o atual campeão da Copa do Brasil. Costa. Bora, Costa. Acosta lá em cima. Não tem ninguém marcando. É o Léo Pereira. Olha o zagueirão. Vai bater de primeira. Léo Pereira! Golaço! O Léo Pereira saiu lá da defesa. Como jogador surpresa. Que lindo tapa do Acosta. Que lindo tapa do Acosta. Ele bateu de primeira, meu amigo. Ele não dominou essa bola, molecada. O Acosta veio trazendo. De três dedos. Achou o Léo Pereira. Livre, 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 livre. Nossa! Que golaço, molecada! Batamos o jogo, molecada. 2x1. Esse resultado leva para a prorrogação. Mas eu quero passar sem precisar de prorrogação ao pênalti, galera. Dá para conseguir. O Fortaleza não tem um grande time assim, não. Não! Vai, gatito! Sensacional, velho! Boa! Boa! Vai, Barbosa! Boa, Barbosa! Linda! Passa, Barbosa! Isso! Que jogada sensacional! Se sai o gol, é o gol do Barbosa. Ah! Gabriel, mano! Eu fiquei na dúvida. Marco o passe ou marco o chute? Eu falei, vou marcar o chute. E deu certo. Jump R. Olha só a falta! Falta, 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 falta! Botei o Valencia e coloquei o Rossi também para dar mais velocidade para o time. Agora quem vai bater essa falta? Valencia. Vamos lá, Valencia. Vamos lá, todo mundo assim, molecada. O Valencia pode decidir essa classificação para a semifinal. Valencia na cobrança. Botei muita força, mas acho que o Iva vai cair! Se eu não dou o último toquinho, seria gol, velho. Mina, mano. Corrogação, moleque. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Na área. Vai, Diogo Barbosa. Quem sobe nessa bola? Luiz Fernando. Sobrou! Marcinho! Ele tentou fazer um golaço, mano! Vamos para os pênaltis, molecada. Sasha abre, Viseu fecha. É isso aí. Titor, tu é pegador nato. Tu é pegador nato. Gatito! Gatito não entrou na mente dele. Vamos lá, Sasha. É para fazer Sasha. Eu tenho que botar a bolinha, molecada. Eu tenho que botar a bolinha. Bate na direita. De novo bateu na esquerda. Vamos, Luiz Fernando. Boa! Vamos! Agora tu vai na direita. Agora tu vai na direita. Foi na direita. Boa, Gatito! Vizinho na esquerda. Rasteirinho. Rossi. Boa! Bati duas na direita. Na terceira ele foi, né? Vai na esquerda agora. Vai na esquerda. Gatito! Torajoso. Aquele toquezinho. Aquele toquezinho. No cantinho, Valência. Boa! Agora ele vai bater no meio, molecada. Pedir para bater na direita, eu vou ficar no meio. Vamos, Gatito! Na travessão! Vai para a cobrança do pênalti. É para matar. Vizinho. Ele é o ousado. É o toquezinho no cantinho, Felipe Vizinho. Vamos, Gatito! Fica no meio. Gatito! Eu ia ficar no meio, mas ele bateu tão fraquinho. Botei o Gatito para lá. Mata, Guarulha, Maranhão. Mata. Pancadão! Pancadão! Boa! Mano, impressionante como esse Botafogo não perde uma cobrança de pênalti. Boa! O Internacional eliminou o Corinthians. O Atlético passou pelo Flamengo. E o São Paulo pelo Havaí. Então, teremos Botafogo contra o Internacional. Atlético Paranaense contra São Paulo. Lembrando que na última temporada, eu enfrentei o Internacional na mesma fase, na semifinal. O time está escalado contra o Internacional. Vai ser Gatito, Léo Pereira, Gabriel, Nino Paraíba, Diogo Barbosa, William, Jean, Marinho, Ferrares, Sacha e Felipe Vizeu. Esse é o time que vai jogar a primeira partida dentro de casa. E a segunda vai ser lá no Beira Rio. Mais uma vez, vamos decidir fora de casa. Está dando certo. Vamos ver se vai dar mais uma vez. Rola a pilota, molecada. Botafogo Internacional valendo vaga na grande final da Copa do Brasil. Fiquei mal. Tomei. Marquei muito mal. Primeiro lance do Internacional. Boa. Ferrares. Bora, Ferrares. Bora, Ferrares. Falta. Rápido, rápido. Bate rápido. Ah. Ia dominar essa bola com o Vizeu, ia girar e bater, mano. Bora, bora, Ferrares. Vai, Ferrares. Por cima. Vizeu. Uh. Primeiro gol do Vizeu com a camisa do Botafogo, molecada. Bela jogada. Bela jogada do Saja com o Jean Pierre. Que isso. E o Vizeu deu aquele pancadão sem chances, molecada. A bola ainda bateu na trave e entrou. Bela jogada do Vizeu. Bela jogada do Vizeu. Bela jogada do Vizeu. E vem com o perigo. Boa movimentação. O juiz está dando um pênalti. O juiz está dando um pênalti. O juiz está dando um pênalti. Ele está dando um pênalti assim, meio... Está reclamando ainda, mano. Você está reclamando, Diogo Barbosa? Eu fui impedir o chute. Eu pensei que o Patrick já ia chegar batendo. Bora, Gatito. É o Zeca. Gatito! Tira! Boa! Essa bola bateu na linha e saiu, velho. Boa! Vamos lá, mano. Coloquei o Luiz Fernando no lugar do Saja, porque ele está bem cansado, né? Pelo que parece, não vai rolar a lei do ex. Ah, ele parou, mano. Bateu! Gatito! Olha, falta no moleque, velho. Está bem cansado. Vou tirar ele e botar o Valencia. Vamos ver se vai dar certo. Vamos, Maranhão. Meio campo todo livre. Valencia! Vai, Luiz Fernando! Aí! Começar a botar o Eric na reserva. Vai ter que pegar um pouquinho mais daqui, assim. Isso. Não. Mais, mais, mais. Mais. Aí! Vamos, Diogo Barbosa! Em cima do Danilo. Esquerda! Ela foi boa. Tocida gostou da trama. Muito má. Vai arriscar o chute. Vem! Mais um 2x1, mano. Sem empurrar, sem nada. Só com o giro do corpo, ele tirou o zagueiro. Dessa condição, ele se tem a chance até do chute. Ai, viseu! Ficou mais uma vez. Mais uma derrota com 2x1 em casa, mano. Fim de jogo. Vamos para o segundo jogo. O time do Internacional. Sai, Vitor Cuesta, Moledo, Zé Thiago, Lindoso e jogador do Botafogo. E Denilson, Juan Nilton, Patrick e Paulo Guerreiro, que não jogou o primeiro jogo. Quem jogou foi o Brenner. Inclusive, fez dois gols na gente, né? Enfim, rapaziada. Vai ser um jogo complicado. E o fogão para esse jogo, molecada, só teve uma alteração. Eu botei duas, na verdade. Eu botei o Nino Paraíba na direita. E o Rossi também na direita, para dar um pouquinho mais de velocidade. E mudar um pouquinho também no lado direito. Lembrando que eu não botei o Acosta, porque ele estava com a setona vermelha para baixo. Então, não vale a pena escalá-lo nesse jogo. Na molecada, mantive o Ferrares, que fez um bom jogo. Apesar de não ter feito ou dado assistência no último jogo, fez um bom jogo. Ai, quase consigo. Boa, Léo. Vamos, Jean. Enfrentou muito o Internacional quando jogava no Grêmio. O Eduardo sai de a cara a cara. Vamos! Lindo o contra-ataque com a assistência do moleque que nasceu no maior rival do Grêmio, do Internacional, que é o Grêmio. E o Sasha que jogou no Internacional. Ou seja, é uma dupla que está na cabeça dos colorados. Boa! E aí? Uh! Ah, está impedido. Uh! Olha o Guerreiro, olha o Guerreiro. Olha o Guerreiro. Se for sair, sai agora. Sai não. Ah! Guerreiro! Marquei mal. Marquei igual uma... Vamos para o segundo. Vai! Mais um golzinho e a gente empata. Ah! Ah, mano! Não trocou, mano! Não! Caguei no pau. Guerreiro. Literalmente. Olha que jogado, hein? Tenta puxar o contra-ataque. Vai levando o time para o cabo de ataque. Tenta mais uma vez... Golaço. Manda para o fundo do gol! Cademos na trave. Ano passado a gente eliminou o Inter. Nessa mesma fase. Mas esse ano não deu, molecada. O Internacional jogou muito mais. Dentro da nossa casa. Na casa deles também. Nos dois jogos. Enfim. Agora o foco tem que ser a Libertadores, né? Vamos lá. O Paulo passou no outro jogo. Então teremos Internacional contra o São Paulo na Copa do Brasil. Parece que saíram os sorteios da Copa Libertadores. Vamos dar uma olhada aqui. Playoff. O Manfield eliminou o Penharol. O Internacional eliminou ali o time do Chile. O Ceará foi eliminado pelo Olímpia. O Junior passou pelo Católica. O Nacional passou pelo Nacional da Colômbia. E o Hampla Juniors do Uruguai eliminou o Independiente do Vale do Equador. Vamos dar uma olhada agora no nosso grupo. Dá para passar, né? O Racing, atual campeão da Libertadores. É o Tanque. Eu não sei de onde é esse time. Mas deve ser ali do Paraguai, Bolívia, enfim. E o Alianza Lima, que é o maior clube do Peru, né? Dá para fazer uma grande Libertadores. Ganhar vai ser difícil. Mas fazer uma grande Libertadores, temos condições sim. O time está escalado para esse jogo. Temos Gatito, Léo Pereira, Gabriel, Marcinho, Diogo Barbosa, Maranhão, Pierre Marinho, Acosta, Eduardo Sacha e Felipe Vizeu. Esse é o nosso time para estreia na Libertadores. Bom, molecada. Depois de muito tempo, o Botafogo voltando à Libertadores. Se não me engano, a última Libertadores disputada pelo Botafogo foi na temporada de 2014. Faz um tempinho. Então vamos tentar recuperar a fama aí do Botafogo na Libertadores das Américas, molecada. Já deu para ver que o Haas tem grandes jogadores, né? Tem um Bolton, tem um Centurion, tem um Soto. É o atual campeão da Libertadores aqui, molecada. Venceu a última Libertadores sobre o Corinthians. Fernandes. A título saiu muito bem. Soto de primeira. Vecília. Do lateral. Cadê você, Diego? Cadê você? Não! Tô botando na roda. Vai, Diogo Barbosa. Para. Tu não é zagueiro não, cara. Vai, Marinho. Vai, Marinho. Bora, Marinho. Era no Sasha. Deu certo. Boa! Isso aí, Marinho. Primeiro gol dele com a camisa do Botafogo. Respeita. Ele construiu a jogada, né? Esse passe aí para o Marinho era para o Eduardo Sasha, mas deu muito certo. Boa, Léo. Linda, moleque. Sasha. Isso. O Marinho, ele quer jogo. Boa, Marinho. Boa, Marinho. Boa, Marinho. Boa, Marinho. Uh! Ah! Falta! Eu vou de acosta, Maranhão. Maranhão, 73 de falta. Daqui acho que eu vou de Maranhão, hein? Sai daí, Pierre. Isso. Saiu. Boa. Mas aí entra o Eduardo Sasha. Saiu agora. Vai, Maranhão. Tô sentindo que vai fazer o gol. Muito bem. Isso aí é com o zagueiro. Léo. Para longe. Ah! O gatito! Jean-Pierre está mal, mas o Valencia está com a setona para baixo, né? Vou tirar... Vou tirar o Viseu que não está muito bem e colocar o Chiesa. Olha a defesa do gatito. Que isso? Carinho. Olha o Chiesa. Pediu a bola. Chiesa. Dominou. Dominou muito na frente. Se ele faz um domínio mais curtinho ali, seria gol, molecada. Último lance. Botou o Lopes. Vai fazer jogadinha ensaiada. Santurion cruzou na área. Gabriel tira! Batamos, mas foi um empate com sabor de derrota, né? Até porque o gol do Hassel foi dado por mim, né? Ah, e Batamos. Melhor do que perder, né? E estreia na casa deles é sempre muito complicado. Então, os resultados da primeira rodada é o Tan que venceu a Alianza Lima lá no Peru. E agora é o líder do Grupo 6. Campeão da Copa do Brasil foi o Internacional. Meteu 4 a 0 na final. Vamos dar uma olhada aqui em quem foi o artilheiro. O artilheiro foi o Getúlio do Havaí. Sete gols. Em segundo ficou o Guerreiro com quatro. Em terceiro ficou o Brandão do Goiás com três. O nosso artilheiro foi Jean-Pierre e Eduardo Sacha. Cada um com dois gols na competição. Assistências. Rodrigo Dourado levou a melhor três assistências ao lado do Rascaeta. Títulos individuais. Vamos dar uma olhada. Rodrigo Dourado, melhor jogador. O artilheiro eu já falei. Assistência também. O prêmio de melhor técnico foi para o Hellman, treinador do Internacional. Já no time do torneio, será que tivemos algum jogador do Botafogo? Olha aí, dois jogadores. O Jean-Pierre e o Acosta. Nossa sequência na Libertadores agora está tranquilo. Vamos pegar o Alianza Lima dentro de casa. Depois vamos visitar o El Tan que fora. Depois enfrentamos o El Tan que em casa. E depois é o Hassan. Não, o Alianza Lima a gente fecha o grupo da Libertadores contra o Hassan. E será a sexta rodada. Vai ser logo depois da oitava rodada do Campeonato Brasileiro que será contra o São Paulo. Próximo episódio teremos muitos jogos pela Libertadores e também pelo Campeonato Brasileiro. Espero todos vocês no próximo episódio. E vamos lá, rumo ao título do Campeonato Brasileiro e também da Libertadores. Por que não? Deixa o like, compartilha o vídeo. Tamo junto. Valeu, até a próxima. E fui. Tchau. Tchau. Tchau.